Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Vida Paterna! Já vai deixando seu like e se inscreve nesse canal! Eu sou o Rafael Blanca e eu vim trazer pra vocês um vídeo muito legal que é o seguinte Dá pra jogar o World Soccer Tint no computador? Sim, dá pra jogar! Eu vou te mostrar duas formas possíveis Uma forma você precisa ter o seu celular Mesmo que a tela dele esteja quebrada Não tem problema, dá pra jogar E a segunda forma você não precisa nem de celular Beleza? Então vamos lá! Bom, a primeira forma eu não vou me aprofundar muito Porque ela é bastante simples Vocês estão vendo a tela aí no meu celular E eu estou gravando a tela do computador, exatamente! Então vamos lá, deixa eu explicar tudo isso Primeiro vamos pra primeira forma Que é a gente gravando sem usar o celular Então se o seu celular quebrou, não liga mais, enfim Não tem como nem ligar o seu celular Você quer jogar o World Soccer Tint Se você quiser baixar um emulador de Android Tem diversas opções no mercado A que funcionou pra mim foi o BlueStack Eu vou deixar o nome aqui Vou tentar deixar o link na descrição É que às vezes o YouTube bloqueia o link Mas eu vou tentar Do BlueStack, beleza? Mas tem outros aí Que são até mais leves que o BlueStack Eu não uso essa opção de emulador aqui Eu não estou usando essa opção aqui Porque é uma opção que consome muito Precisa de um computador legal Meu computador não é legal, gente! Meu computador é bem simples Então por isso que eu não vou me aprofundar nessa opção Você pode baixar qualquer emulador É só logar na sua conta Google Quando você baixar o emulador E baixar o World Soccer Tint E jogar à vontade, beleza? A segunda forma que é a que eu uso E ela roda inclusive no computador mais fraco Com configurações mais baixas Beleza? Que é o caso do meu computador Meu computador é super simples A placa de vídeo é simples É tudo simples o meu computador E ele roda liso, galera Roda muito bem Beleza? Então vamos lá É nisso que eu vou entrar Primeira coisa que você precisa fazer Você vai pegar o seu celular E precisa ativar a depuração USB Aliás, eu vou dar uma dica pra vocês aqui Deixem a depuração USB ativada sempre Sabe por quê? Quando você carrega ele usando o cabo USB no computador Seu celular nunca carrega bem Então a depuração USB não vai fazer diferença nisso Você carrega usando ele na parede normal Só que não desce, gente A depuração USB Ela vai permitir que você conecte o seu celular no computador Usando o cabo USB Por que que eu digo pra deixar sempre a depuração USB ativada? Eu vou ensinar como é que faz isso agora Por que que acontece, gente? Se o seu celular quebrou a tela Igual o meu Você não fica sem usar o seu celular É isso mesmo O meu celular se não tivesse a depuração USB Eu não teria conseguido continuar gravando o vídeo Porque o meu celular quebrou a tela E se a depuração USB não tivesse ativada Eu não conseguiria conectar ele no meu computador E gravar esses vídeos pra vocês Então vamos lá Primeira coisa Você vai vir É assim Alguns celulares mudam Mas basicamente é isso Você vai em sistema Avançado E você vai lá embaixo Vocês estão vendo que o meu tem uma opção escrito Opções do desenvolvedor? Sim O meu tá ativado Se o seu não tiver ativado essa opção E provavelmente não vai tá Se você nunca mexeu nisso Você vai em sobre o dispositivo E você vai lá em número da versão Você vai clicar de 7 a 10 vezes nesse número da versão E ele vai aparecer Falta 5 cliques Falta 4 Falta 3 Até você clicar todas as vezes Aí ele vai falar Muito bem Você ativou o modo desenvolvedor Ou agora você é um desenvolvedor Enfim Ele fala alguma coisa assim E aí você volta E vai ter essa tela aberta Que é essa opção Opções do desenvolvedor Você clica nela E você vai abaixando Tá vendo? Cada celular fica em um ponto O meu fica mais pra baixo Aí você vai olhando Depuração Depuração USB Modo de depuração Quando o USB estiver conectado Você vai lá e tica Beleza? Você clica aí E deixa clicado Positivo Que agora a depuração USB está ativada Beleza? Você ativou a depuração USB Você vai pegar um cabo USB E vai ligar o seu celular no computador Beleza? Feito isso Você vai baixar um aplicativo Que eu vou tentar deixar o link aqui também Na descrição Só que como eu disse Às vezes o YouTube bloqueia Então se o YouTube bloquear Eu vou até mostrar como é que faz Ó É esse aplicativo aqui Com esse nominho aqui SCRCPY Né? Ó Se você colocar a versão aqui 1.9 desse aplicativo Tem até um site aqui O TudoCelular Que é um site super conhecido Também é super confiável E ele deixa você baixar o aplicativo Ele te dá o link Para você baixar o aplicativo Tá bom? Eu vou tentar deixar esse link aqui Mas como eu disse Às vezes Eles não deixam Colocar o link Então se eu não conseguir deixar o link É só você pesquisar aí Ó SCRCPY Algo como scrap Alguma coisa assim 1.9 download Beleza? Então você baixa esse aplicativo Galera sério É absurdamente fácil Você baixa e instala ele normal Apesar que eu acho que nem precisa instalar E aí galera Você clica duas vezes E ele abre essa tela Pronto Já tá funcionando o seu celular Já vai estar espelhado Se a tela abrir e ficar toda preta É porque o seu celular tá bloqueado Aí você aperta lá no Pra desbloquear o celular Clica no botãozinho Ou aperta no digital Pra desbloquear Eu vou mostrar pra vocês Como que tá o meu celular aqui Só pra vocês terem uma ideia Dá uma olhada aqui no meu celular Gente Olha isso Meu celular tá com um fio isolante Aqui segurando a tela Quebrou A tela caiu Foi um estardalhaço aqui Eu tenho um filho pequeno Então dá uma olhada gente Como é que tá meu celular Ó O botãozinho pra ligar ele Ó o que acontece Absolutamente Nada gente A tela morreu 100% Então eu deixo ele ligadinho Aqui no cabo USB Tá vendo E aí eu consigo Espelhar ele no Computador E pronto galera Tá aí Bom E agora pra jogar O World Soccer Chips É só você ter o World Soccer Chips Instalado no seu celular Agora você está mexendo No seu celular Então é só ter mesmo O World Soccer Chips Instalado aí Ó lá Tá lá Você mexe com o mouse galera Como eu tô fazendo aqui agora Inclusive Beleza Você vai lá Nova gravação Aí você escolhe A maneira como você quer A única coisa que vai acontecer É o seguinte Na hora de você defender Você vai ter que clicar E arrastar Clicar e arrastar Pra poder funcionar Pro jogador da carrinha Ou pra fazer o desenho Na hora do gol Então ó Eu vou até fazer um jogo Aqui bem rapidinho Pra vocês verem Que dá pra fazer É bem tranquilo De fazer Beleza Escolher aqui o City Beleza Tranquilo Eu não vou nem mexer No time Só pra gente Poder ver aí Uma Uma vez Olha lá Uma chance Aqui pra gente Beleza E esse aplicativo Ele é muito Você viu Eu só cliquei com o mouse Agora eu tô só clicando Normal Esse aplicativo Ele é muito mais leve Que os emovadores E o legal é que Se você tiver aquele controle Sabe o controle mesmo USB Você consegue jogar Qualquer outro jogo PS FIFA Enfim O jogo que você quiser Beleza Então ó Cliquei e arrastei Tá lá Vou Ó Fez até barulho Que meu celular Tá com volume alto Beleza galera Então É bastante simples É bem tranquilo De fazer Eu vou tentar Deixar os links Aqui na descrição Mas mais uma vez Às vezes o YouTube Bloqueia Então eu não vou Prometer nada Beleza Eu tô nesse cenário Meio diferente Aqui não sei se vocês Perceberam Mas é justamente Porque meu celular Tá quebrado Então Tô fazendo assim Que é um pouco mais rápido E um pouco mais simples De fazer Não exige tanto Beleza galera Porque Infelizmente o celular Quebrou Mas se tudo der certo Hoje eu já tô com Meu celular novo Beleza galera Bom Então é isso Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Não esquece de se inscrever Galera O like E se inscrever no canal São dois botõezinhos Que você clica Que parece super simples Mas me ajuda Muito Muito Beleza Compartilha esse canal Com seus amigos Muito obrigado De coração Tamo junto E vamos que vamos E vamos que vamos Tchau E vamos que vamos Tchau Obrigado.